Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, Plena Financeiramente. Eu sou a Lita e hoje nós vamos fazer o Cash Stuffing. Cash Stuffing é um sistema de envelopes em português e é um método para você poder acumular, aguardar, organizar e guardar o seu dinheiro de uma forma mais eficiente e conseguir assim economizar bastante. Gente, eu já peço desculpas porque tá dando umas sombras e muita iluminação é que eu tô filmando à noite e eu não tenho equipamento apropriado para fazer as filmagens, então eu vou tentar editar isso se ficar melhor, para ficar melhor tudo, ok? Mas já peço desculpas adiantamente. Então, eu fui lá e eu saquei o dinheiro, não todo o dinheiro, claro, na verdade, eu só saquei o dinheiro que eu realmente vou usar, o resto eu deixei no banco, mas isso aqui é sempre uma simulação que eu faço, que eu vou estar fazendo, de como eu organizo meu dinheiro, na verdade, nas caixinhas do Nubank, porque eu uso esse método dentro das caixinhas do Nubank e eu gosto por conta que, nas caixinhas meio que vai rendendo mais, aí eu sinto que eu tô meio que também investindo. Mas, muitas gringas usam o dinheiro mesmo em papel, porque elas sentem que tem mais controle do dinheiro e também por conta que ajuda elas a economizar, já que não estão usando cartão, então não sentem que estão, para não gastar muito. Eu me acho muito controlada com cartão, sabe? E com o dinheiro no geral, então eu não vejo problema de eu deixar lá, mas se eu não fosse controlada, aí sim eu retiraria tudo, eu ia sacar tudo lá do banco mesmo e ia guardar aqui em casa. Mas, assim, a cada uma quantia maior e mais específica, elas vão recolhendo todo esse dinheiro e voltam de novo para o banco, sabe? Só que aí é uma conta diferente para não ficar usando e tal, mas é um banco para poupar mesmo. Mas aqui eu tô meio que misturando vários elementos, vários métodos e adaptando, personalizando, e você pode fazer isso também, então eu tô só mostrando como é que eu mesma faço, beleza? Então, bora começar? Primeiro, a gente então vai aqui e vai contar o valor que eu recebi, porque foi de pagamento, e aí eu recebi o valor. Então, gente, a minha renda, eu tenho duas fontes de renda, no caso, né? Uma, primeiro, é a bolsa da minha faculdade, e o outro, é que a bolsa da faculdade é 700 reais, e o outro é meu pai me envia 200 reais. Então, eu vou fazer essas organizações, né? Eu vou distribuir, então, dois pagamentos diferentes. Se você, assim, só tem emprego só e só recebe pagamento no mês, que no caso é o Brasil, então você faria isso só uma vez. Se você tiver que ter mais, você faria mais vezes. Lá nos Estados Unidos, elas fazem isso semanalmente, porque elas recebem semanalmente, sabe? Então, por isso que elas utilizaram muito esse método, porque, assim, se você recebe 300 reais por semana, é, só uma estimativa, você teria uns 1.200, e aí, que seria, tipo, um salário mínimo aqui, né? Agora o salário é 1.300, mas ok. E aí, disso, elas não conseguem, assim, tirar todo o valor de uma vez, sabe? Tipo, todo o valor que elas têm que usar pra fazer as compras das feiras do mês, e todo o valor do aluguel, e assim por diante. Então, por isso, elas tiveram que fazer um método delas que foi assim, então, se eu recebo só 300, quantos eu preciso tirar por semana pra acumular o valor total que eu vou usar, sabe? E elas também fazem muito é de... Então, por conta disso, elas criaram esse método aí, elas vão acumulando semanalmente. Infelizmente, aí, não vou ter tantos vídeos pra poder demonstrar, né? Que quando eu vou estar fazendo... Quando eu estiver distribuindo o dinheiro nos meus envelopes. A outra coisa é que... Também elas têm isso de fazer um mês à frente, sabe? E aí, com isso, vai acumulando dinheiro. Sempre tá um mês à frente na hora de fazer os pagamentos mensais e pagar as contas, que é bem legal. Ok, então, bora contar. Eu vou distribuir aqui, vou colocar as notas menores atrás. Por último. Como vocês podem ver, tem dinheiro de verdade misturado, porque esse é o dinheiro que eu realmente vou usar. O resto vai ficar no banco. E eu vou começar a contar pelas notas mais altas, que eu acho mais fácil. Então, aqui tem umas 300. 400, 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, então, deixa eu tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 300, 500, 600. 600, 600 e 1, 2, 650. É, 1, 2, 650. 70, 70, 70, 80, 90, 700. Ok? Então, certinho, eu tenho 700 reais. Então, bora lá, abri os meus envelopes. Eu fiz. O primeiro dinheiro que eu vou tirar é para o dízimo, que é 70. Vou separar. Depois vem a casa, que é 50. Eu falo assim, porque eu dou para minha tia, já que eu tenho muito dinheiro. E aí, o telefone também é 50. O R.U. é o restaurante universitário, que é onde é o almoço, né? Então, aqui, 55. E a psicóloga, 200. O dia depois que eu separo com o meu almoço, que eu divido com o meu amigo, é 5. A oferta para minha amiga, 120. É, o supermercado, eu separo 20. Higiene. Higiene. Eu separo 10. Isso aqui, eu separo... Aqui é a minha carteira normal, então. Eu separo 20, para eu gastar no dia a dia, assim. Comprar alguma coisa que eu quero comer, um lanche, ou qualquer outra coisa que eu achar no centro, né? E tal, quando eu sair. Mas, então, assim, é meio que 5 reais por semana, seria o ideal de eu gastar. Aí, eu prefiro em papel, porque aí, com seu controle, eu não fico gastando, porque no cartão, se eu deixo esses vídeos no cartão, eu deixo lá, aí, eu sempre fico querendo repor, aí, eu tiro muito da reserva de emergência, inclusive, aqui. Tô colocando aqui, o seguinte. A reserva de emergência minha, o SES, a reserva de emergência, o ideal que o povo da internet fala, é você ter de 6 meses a 1 ano do seu custo de vida. Sabe? E você não encostar nele, e deixar lá pra emergência. Só que, a minha reserva de emergência é como se fosse pra imprevistos também. Então, eu sempre tiro o dinheiro de lá. Quando eu vou pagar uma coisa ou um imprevisto, eu acabo tirando o dinheiro de lá. Eu uso o dinheiro do gastar também, mas eu acabo usando muito o dinheiro da reserva. Então, acontece que eu sempre fico tirando o dinheiro de lá. Mas não é pra fazer isso, tá bom, gente? Mas, assim, eu não tenho muito dinheiro pra fazer um dia imprevisto de outro de reserva. Mas aí, por isso que eu coloco uma quantia maior pra... Eu não gasto todo o dinheiro, então sempre sobra alguma coisinha e aí eu quero que aquilo lá, aquela quantia vai se acumulando ao longo do tempo. Então, por isso que em aposentadoria ou independência financeira, né, eu coloco 20, que é menos, mas eu gosto já de ter o hábito de colocar. Educação não vou colocar agora, eu vou colocar no próximo pagamento. viagens, que eu viajo pra visitar os meus pais. São aqui um, dois, trinta. Então, depilação não vai ser agora, também não. Capa de chuva, dez. Eu preciso de comprar uma capa de chuva porque eu ando de bicicleta. e aí quando chove, ainda não estava na época de chuva, mas quando chove, eu não tenho capa e aí eu, eu me molho toda, né. Eu preciso pra eu poder ir pra faculdade e e nos outros lugares sem me molhar. Gente, então é isso. Eu acabei de distribuir, né, o dinheiro nos envelopes. Eu espero que vocês tenham gostado. se puderem comentar alguma coisa, talvez alguma dúvida. Eu vou fazer mais vídeos explicando mais coisa também. E se puderem curtir, ia ser muito bom. Agradeço bastante. Obrigada por terem chegado aqui nesse vídeo se você chegou até o final, ok? E é isso. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.